É uma função interessante, tem o seu desgaste também, porque obriga-nos a percorrer o país, obriga-nos a ser a voz e os ouvidos e os olhos da direção e a relação entre a direção e os associados e as organizações que colaboram connosco, mas é um papel que faço com gosto e enquanto tiver essa vontade e a confiança política da direção, estarei por cá enquanto sentir que sou útil, porque também quando eu achar que não sou útil, a minha vida é o país todo e é lá fora, mas acima de tudo é a família e a exploração e então a preferência será essa a nível nos próximos anos, mas a atividade da Ajap e tudo o que nós representamos e fazemos diz muito porque contribui para a história desta organização durante muitos anos. O Crédito Agrícola foi o primeiro banco com que eu tive conta e com que trabalhei desde de miúdo, já o meu pai também trabalhava com o Crédito Agrícola e acabou por ser um seguimento relativamente a isso e por isso tem sido um banco que me tem acompanhado ao longo desta evolução toda e na minha atividade agrícola, como disse, que iniciei cerca dos meus 20 anos, já tenho mais de 25 anos a trabalhar com o Crédito Agrícola sem nunca ter interrompido o relacionamento e o qual acho até que é bastante positivo. Acá em Oviveja, em Oviveja, hemos conseguido a medalha de plata, a segunda posição, o segundo aceite, o melhor do mundo, na categoria verde intenso, verde intenso porque é um aceite muito aromático, é um aceite que quando te o llevas na nariz, tem um aroma à hierba fresca, à hierba recém cortada. Este prémio é o culminar do esforço da minha equipa, que trabalha tanto no Olival como no Lagar e que realmente é o reconhecimento desse trabalho, que é um trabalho do ano e que hoje em dia cada vez mais é mais importante e que por vezes é reconhecido, como é o caso, aqui em Oviveja, o primeiro lugar e também o mesmo modo, o segundo lugar no prémio Mário Salinas. Relativamente ao apoio do Grédito Agrícola é um parceiro desde a primeira hora da Oviveja e no caso aqui do concurso dos azeites, viram o interesse que havia em patrocinar o concurso, que de facto é muito importante nós, portanto os concorrentes não pagam nada por participar no concurso. Nós temos um conjunto, temos uma logística associada à recolha de amostras, vêm amostras de todo o mundo, é tudo recolhido pela Casa do Ozeite, que é o meu parceiro deste concurso. depois há os jurados que vêm de quase dez países diferentes do mundo. Portanto, tudo isto custa dinheiro e felizmente o crédito agrícola tem contribuído para que isto seja possível. Música 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 Música